Embarque conosco numa jornada fascinante pelo passado automotivo. No vídeo de hoje, contaremos a incrível história do Monza, desde seu nascimento nos anos 80 até a evolução dos dias atuais na China. Além das curiosidades e inovações que tornaram o Monza uma lenda sobre quatro rodas, então venha conosco explorar a trajetória única do Monza. A trajetória do Monza começa nos anos 70, quando a General Motors teve uma ideia brilhante. Criar carros para vender no mundo todo, economizando dinheiro com um processo único de criação. Daí nasceu o projeto J-Car, que a partir de 1981 ganhou o mundo com diferentes nomes. Na Europa, surgiram as novas gerações do Opel Ascona, o Ascona C, e do Vauxhall Cavalier, graças ao projeto J-Car. Na Austrália, transformou-se no Holden Kamira, enquanto no Japão era conhecido como Isuzu Aska. Nos Estados Unidos, adotou diversas identidades, Chevrolet Cavalier, Cadillac Cimarron, Buick Skyhawk, Oldsmobile Firenze, Pontiac 2000 e Pontiac Sunbird. Essa história global do Monza uniu diferentes lugares sob o mesmo design automotivo. No Brasil, o veículo desembarcou como o Chevrolet Monza, lançado em março de 1982. Inicialmente, pensaram em manter o nome europeu Ascona. Contudo, alguém apontou que Ascona lembrava Asco. Então, optaram por Monza, nome já utilizado pela GM nos Estados Unidos e Europa, mas para modelos diferentes. Esse nome faz referência ao famoso circuito de Fórmula 1. Em maio de 1982, o aguardado Monza chegou às lojas, virando até notícia no Jornal Nacional. Até os europeus estavam curiosos, pois, no velho continente havia versões sedã de duas ou quatro portas e hatch de quatro portas. Já o Monza brasileiro apresentava uma exclusiva carroceria hatch de duas portas e, inicialmente, era oferecido em duas versões de acabamento, a SL de entrada e a versão mais completa, SLE. Aqui o Monza enfrentou desafios com seu conjunto de motor e câmbio, e com uma carroceria hatch de três portas, tornou-se o primeiro veículo da GM com motor transversal e tração dianteira. O motor, 1.6 carburado a etanol, rendia 72 cavalos, enquanto a versão a gasolina entregava 73. O câmbio manual de quatro marchas, no entanto, afetou o desempenho e o consumo de combustível. Apesar desses obstáculos, o modelo incorporava conceitos modernos. Até então, o único carro brasileiro com motor transversal era o Fiat 147. O Monza, assim, marcava uma ousada incursão da GM no terreno da inovação automotiva no Brasil. No mesmo ano, o Chevrolet Monza Clodovil, uma série especial assinada pelo estilista, tornou-se uma das versões mais raras do veículo. Este modelo exclusivo oferecia câmbio manual e bancos em couro com as letras C e H agrafadas em baixo relevo nos encostos. Surpreendentemente, a ideia para essa temática não partiu diretamente da Chevrolet, mas sim de sua concessionária, a Chevrolet e Tororó, em São Paulo. Inspirada por modelos semelhantes lançados por fabricantes norte-americanas nos anos anteriores, a concessionária buscava atrair o público feminino. A proposta era que as mulheres apreciassem dirigir um carro que refletisse seu bom gosto para a moda. Na década de 1980, Clodovil já era reconhecido como um dos maiores estilistas do Brasil, porém poucas unidades dessa edição foram vendidas. Em 1983, para aprimorar o desempenho do Monza Hatch, a GM introduziu uma versão 1.8 com 86 cavalos, 14,5 kg, força metro de torque e carburador simples. Poucos meses depois, as carrocerias sedã foram lançadas, oferecendo opções de duas ou quatro portas, com 4 metros e 36 centímetros de comprimento e 2 metros e 57 centímetros de entre-eixos. E esses modelos ampliaram as escolhas para os consumidores. Embora a Chevrolet tenha cogitado uma versão perua do Monza, o projeto nunca se concretizou, deixando um espaço não explorado na linha de modelos Monza. Em um curto espaço de tempo, o Monza tornou-se um sonho de consumo da classe média, não demorando para conquistar as vendas que anteriormente eram do Passat e do Corsair II. O período de ouro do Monza teve início em 1984, quando conquistou um feito notável. Mesmo não sendo considerado barato na época, tornou-se o modelo mais vendido no Brasil, superando até mesmo os populares Fusca e Chevette, até ser ultrapassado pelo Volkswagen Gol em 1987. O Monza destacava-se em um segmento com poucos concorrentes, conseguindo superar até mesmo o Volkswagen Santana, seu principal rival na época. Persistindo em sua trajetória inovadora, o Monza introduziu à opção do motor 1.8 movido a álcool, proporcionando um desempenho superior em comparação com a versão à gasolina, solidificando ainda mais seu sucesso no mercado. Uma surpresa notável foi a introdução do câmbio automático, uma novidade no mercado brasileiro na época, embora contasse apenas com três marchas, além da marcha a ré. Apesar de ser considerado suficiente para a época, o Monza continuava sua trajetória inovadora, e no dia 21 de fevereiro, a Chevrolet anunciou a produção do Monza de número 100.000. Em um cenário onde as importações eram proibidas e as personalizações de carros nacionais eram populares, o Monza não ficou para trás, apresentando versões conversíveis, produzidas pelas empresas Sulan e Envemo, e transformações notáveis, como o Monza Bens, Monza Limusine, entre outros. Essas personalizações, embora possam parecer inusitadas hoje, eram bem recebidas pelo público da época. Em 1985, o Monza entrou na fase 2, passando por uma leve reestilização que incluiu uma nova grade, retrovisores, lanternas, calotas e uma cabine mais requintada. As melhorias na cabine abrangiam um volante de quatro raios, encostos de cabeça, painel com contagiros e voltímetro. Em setembro, a GM lançou a versão esportiva SR, equipada com spoiler traseiro, aros de 15 polegadas e bancos recaro. O motor 1.8 a álcool recebeu um carburador de corpo duplo, juntamente com dutos de admissão e escapamento novos, gerando 106 cavalos, 10 cavalos a mais que o normal. Essa versão competia com modelos como Passat GTS, Escort XR3 e Gol GT. Com essa configuração, o Monza SR acelerava de 0 a 100 em pouco mais de 11 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 180 km por hora. Números impressionantes para a época, possibilitando que o Monza se consolidasse como uma referência no segmento esportivo. Curiosamente, todos os Monza eram equipados com o motor 1.8 e alimentados pelo mesmo carburador de corpo duplo do Monza SR, sendo a única diferença um pequeno parafuso que limitava a potência das versões comuns a 90 cavalos, atendendo às legislações tributárias da época. Essa limitação era crucial, pois carros com potência abaixo de 100 cavalos pagavam menos impostos, resultando na restrição de potência para as versões não esportivas. Na prática, todos os Monza tinham o potencial de ter o mesmo desempenho da versão esportiva. Essa configuração deixou de ser fabricada em 1988, marcando o fim de uma era para o Monza. Em 1986, a versão de luxo Monza Classic foi introduzida, chamando atenção por seus faróis de neblina, rodas raiadas e principalmente pela elegante pintura em dois tons, opcional. Já a direção hidráulica, ar-condicionado e trio elétrico eram de série. Além disso, a versão contava com um motor 2.0 com 110 cavalos. Inicialmente com carburador, esse motor conferiu ao Monza Classic um desempenho superior, superando as ofertas dos concorrentes da época. Para otimizar o potencial extra, a caixa de câmbio manual de cinco marchas recebeu trocas mais alongadas, tornando o modelo mais silencioso e prazeroso de guiar, especialmente em estradas. Assim, o Monza Classic destacou-se como uma opção luxuosa e potente no mercado automotivo brasileiro. A linha Monza atendeu às diversas necessidades dos brasileiros, proporcionando desde o hatch esportivo de duas portas até um sedã médio de quatro portas com câmbio automático, permitindo a escolha entre gasolina ou álcool como combustível. Essa variedade resultou no Monza, encerrando 1986 como o carro mais vendido no mercado brasileiro, com impressionantes 82 mil unidades comercializadas. Esse feito foi notável para um carro médio, considerando o preço que não o tornava acessível como um carro popular. Em 1987, tanto o sedã quanto a versão hatch SR foram equipados com um motor 2.0 de 110 cavalos. O sucesso do novo motor foi tão expressivo que, no início do segundo semestre de 1987, os Monza 2.0 já representavam 63% das vendas do modelo. Nessa época, os Monza eram considerados uns dos melhores carros vendidos no mercado nacional, destacando-se pelo desempenho potente proporcionado pelo motor 2.0. Ciente da acirrada concorrência, a Volkswagen buscava atrair parte desse público para o Santana. A aposta incluía a versão Station Wagon, mais conhecida como Perua, uma vez que o Monza estava disponível apenas nas versões hatch ou sedã. Na tentativa de não perder terreno para o Santana, que lançou mão de seu motor 2.0, a Chevrolet tomou uma atitude e promoveu uma nova reestilização em 1988, transformando novamente o Monza. Apesar de pequenas, as mudanças mostravam que a Chevrolet desejava aprimorar seu produto, evidenciando a busca contínua pela excelência em meio à competição acirrada. Em 1988, a versão esportiva SR, na carroceria hatch, saiu de linha devido à diminuição do interesse dos consumidores por essa configuração. Em 1990, o Monza marcou presença como o primeiro carro da GM a incorporar a injeção eletrônica de combustível. Essa inovação foi implementada na série especial 500EF, em homenagem à vitória de Emerson Fittipaldi na edição daquele ano das 500 milhas de Indianápolis. Curiosamente, Emerson Fittipaldi havia expressado sua preferência pelo Santana como carro para circular no Brasil em 1987. Contudo, as reviravoltas da vida levaram o piloto a conquistar a vitória nas 500 milhas de Indianápolis em 1989, impulsionado por um motor Chevrolet. A GM, aproveitando esse triunfo, escolheu Fittipaldi como seu garoto propaganda. O Monza foi o segundo carro nacional a ser vendido com injeção eletrônica, chegando pouco depois do lançamento do Gol GTI nas concessionárias. Nesse período, somente o Monza 500EF contava com injeção eletrônica, enquanto as demais versões e motorização ainda eram alimentadas por carburadores. O Monza introduziu também o primeiro toca-fitas com frente removível, adicionando um toque de modernidade à sua lista de recursos. Entretanto, mesmo avançando em tecnologia, o Monza começava a mostrar sinais de ultrapassado em termos de design. Enquanto lá fora o Ascona já havia cedido lugar ao moderno projeto do Vectra em 1988 no Brasil, ainda levaria alguns anos para que essa nova geração do Vectra chegasse ao mercado. Em 1991, a GM Brasil decidiu prolongar a produção do Monza e optou por uma atualização significativa em seu estilo, realizando uma transformação completa tanto no visual interno quanto externo. Foi nesse contexto que o sedã passou pela sua maior reestilização, dando origem ao Monza Tubarão, apelidado assim devido à frente com 8,5 cm mais longa, que lembrava a cabeça de um peixe. A traseira com 4,2 cm maior aumentou a capacidade do porta-malas de 510 para 565 litros, além do comprimento total que passou para 4,5 m. Desde o final da década de 80, quando deixou de ser fabricado na Europa, o centro de design da GM no Brasil pôde trabalhar de forma mais livre na nova geração do Monza, não precisando mais atender a um mercado global. Essa liberdade criativa permitiu que o Monza Tubarão se destacasse com um visual único e adaptado às demandas específicas do mercado brasileiro. Nessa nova geração, todos os elementos do Monza foram redesenhados, abrangendo desde a grade, faróis, para-choques, lanternas, capô, paralamas até o vidro traseiro, proporcionando um visual completamente inédito. Uma mudança significativa incluiu a placa traseira, que antes estava na tampa do porta-malas e foi movida para o para-choque, conferindo uma nova aparência à traseira do carro. As lanternas adotaram um formato mais vertical e foram posicionadas mais nas extremidades. O novo Monza proporcionava uma experiência de direção ainda mais agradável, incorporando amortecedores com batente hidráulico e um motor SLE 2.0 a gasolina com injeção monoponto e 110 cavalos. Apesar de contar com um único bico injetor, a injeção era mais moderna em comparação com a do modelo Classic. Em 1992, durante os Jogos Olímpicos de Barcelona na Espanha, foi lançado o Monza Barcelona. Essa série especial se destacava do modelo SL por diversos itens de acabamento, como rodas, e estava disponível nas versões 1.8 e 2.0. No ano seguinte, a inovação da injeção multiponto é estendida aos demais modelos, antes exclusiva da variante topo de linha, o Classic SE. Também equipando o motor 2.0, que atingiu a impressionante marca de 121 cavalos, tornando-se o Monza mais potente já fabricado. O mercado reagiu positivamente ao novo design, com formas mais espaçosas no porta-malas e a introdução da injeção eletrônica na mecânica, conferindo ao Monza um impulso nas vendas. É crucial ressaltar que, por trás do novo design, a estrutura e plataforma do Monza remontavam ao modelo de 1982, mantendo as mesmas limitações daquela época. Apesar da harmonia nas linhas e do visual renovado, ampliar a distância entre eixos para aumentar o espaço interno exigiria uma nova plataforma. Essa mudança significaria criar um carro totalmente novo, algo que a GM não estava disposta a fazer naquele momento, optando por otimizações dentro das limitações existentes. Em 1993, a primeira geração do Vectra foi lançada no Brasil como o possível sucessor do Monza. Porém, o Monza continuou sendo fabricado em São Caetano do Sul. Durante esse período, introduziram o Monza 650, derivado da versão SL, celebrando as 650 mil unidades vendidas do Monza até então, disponível com motores 1.8 ou 2.0 TFSI, vinha exclusivamente na cor vinho. No mesmo ano, o Monza Class chegou, derivado da versão SL, com alguns equipamentos da SLE, proporcionando uma opção de ótimo custo-benefício. Essa série especial Class também era oferecida com a motorização 2.0 FI, a gasolina de 110 cavalos. Apesar de ter sido uma série limitada produzida por poucos meses, não há um número oficial de unidades que saíram da linha de montagem. Em 1994, o Monza passou por mais mudanças, abandonando as antigas siglas SL e SLE para adotar as novas GL, representando a versão de entrada com motor 1.8 FI ou 2.0 e GLS, a top de linha com motor 2.0 equipado com injeção multiponto, MPFI. Uma das séries mais notáveis em 1994 foi o Monza Hightech, baseado na versão Classic S, que saiu de linha em 1993. Essa edição limitada oferecia freios ABS, injeção eletrônica e um painel digital semelhante ao do cadete GSI da época, contando com apenas 500 unidades, todas na cor azul. Nesse ano surgiu o Monza Club, derivado da versão de entrada GL. Essa edição especial incorporava alguns equipamentos da GLS e estava disponível nas cores vermelha ou azul. A edição era comemorativa à Copa do Mundo de 1994 e foi a última série especial do Monza antes de sair de linha. Em 21 de agosto de 1996, o último exemplar do Chevrolet Monza, da versão de entrada GL pintado na cor prata, deixava a linha de produção. Depois de 14 anos de fabricação, com 857 mil carros vendidos aqui e em outros países da América do Sul, o Monza encerrou sua trajetória. O Monza foi o sonho de consumo da classe média brasileira e o carro mais vendido do país por três anos consecutivos, certamente deixando uma marca significativa na história dos carros vendidos no Brasil entre as décadas de 80 e 90. Nesse período, o Monza não se limitou às versões mencionadas, apresentando algumas séries especiais que contribuíram para sua popularidade e diversidade ao longo dos anos. Em 2013, a Opel apresentou no Salão de Frankfurt um conceito chamado Monza. Apesar da homenagem ao clássico, o visual do lançamento era totalmente futurista, incluindo até portas do tipo Asa de Gaivota. Em 2019, a Chevrolet lançou a nova geração do Monza no Salão de Guangzhou, destacando-se pela versão RS de visual agressivo. O sedã médio, destinado ao competitivo mercado chinês, possui dimensões de 4 metros e 63 centímetros de comprimento, 1 metro e 79 centímetros de largura e 1 metro e 48 centímetros de altura. Ele oferece duas opções de motor, um ponto zero turbo de 125 cavalos e o outro, um ponto três turbo de 163 cavalos, ambos com transmissão automática de seis marchas. Exclusivo para a China, este Monza renascido é produzido pela Joint Venture Saek GM, representando uma abordagem moderna adaptada às demandas do mercado local. Em 2023, a mais recente geração do Monza foi lançada na China, oferecendo duas opções de motorização, um ponto três turbo híbrida e um ponto cinco aspirada. A variante eletrificada do novo Monza alcança até 163 cavalos de potência, enquanto o motor aspirado proporciona até 114 cavalos. Ambas as versões são equipadas com um câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas. Embora o nome Monza ainda persista na China, no Brasil ainda não foi confirmado se o Monza fará um retorno ou se permanecerá como uma parte do passado. Esperamos que você tenha gostado de conhecer a história do Monza, tanto quanto nós. Agora queremos saber de você nos comentários. O que achou da história do Monza? Já teve a oportunidade de dirigir um Monza ou tem alguma história interessante para compartilhar? Conta pra gente nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com os amigos que também curtem carros antigos. Até a próxima com mais histórias sobre carros e suas histórias incríveis.